Música Então aqui na teca a gente está fazendo uma guerreira, uma gladiadora, uma mulher bem forte Uma menina que tem uma personalidade mais forte, então a gente resolveu fazer um olho bordô Com um pigmento da MAC Pro, que ele dá um efeito molhado E tem um canto interno que é dourado, é um pigmento dourado E uma pele matte glow, aquela pele maquiada, mas não tem um efeito de não maquiada Bem corrigida, um blush iluminador, uma boca nude Um cabelo que é bem legal também, que são tranças de raiz É uma trança moicano e o outro cabelo é uma trança dupla que se encontra no final e vira uma trança só Agora ela é bem completa, a trança vem daqui de cima? Bem de cima até o final Música Gente, eu estou do lado da designer Eleonora Silvio, que fez os acessuários dessa coleção Eu acho que ela traz uma inspiração muito peculiar e sofisticada Como foi essa parceria, esse casamento com a coleção da teca de inverno? A gente se encontrou e somos apaixonadas pelo trabalho uma da outra E ela me chamou para fazer os acessórios da coleção O tema é um tema que me encantou imediatamente É uma floresta meio dark, meio encantada Um elemento talvez mais forte é o escaravelho Então a gente fez um escaravelho esculpido em metal, super minucioso Da derivação do escaravelho vieram as garras Então tem peças que são só garras de escaravelho, maxi garras A gente trabalhou com muito galho, com muita flor feita manualmente E outro elemento muito forte também são as tranças A gente fez tranças de corrente de metal Então isso é uma enormidade de corrente de metal que a gente usou Um trabalho super artesanal, mas que tem um efeito final, estético, super forte Que combina muito com a mulher teca Gente, eu acho tão bacana, porque a Aldenisa acompanha ela em tudo E aqui no São Paulo Fashion Week ela fica vendo os mínimos detalhes E observando tudo e dando esse apoio Que eu acho que ela se sente muito mais segura com você por perto E você mais segura por estar aqui, né? Eu acho que eu mais segura, não sei ela Mas é muito bom, realmente é mais uma etapa Que a gente tá aí no São Paulo Fashion Week E dessa vez realmente super feliz com alguns parceiros de acessórios e outras coisas Mas a coleção tá linda, vamos aguardar, vocês vão gostar A expectativa pro São Paulo Fashion Week é sempre muito especial Mas produzir um desfile como esse, eu acho que requer muito trabalho Você curtiu? O resultado foi assim, dentro do que você espera que ela se supere a cada temporada? Eu acho que o resultado dessa vez, pra mim, foi além da expectativa Porque a estampa ficou incrível e a roupa tá muito bacana Você tem uma gama, você consegue ter uma roupa bem rica, bem maravilhosa, bem fashion E você consegue a roupa também do dia a dia, então pra mim ela se completa Gente, a Elô traz no desfile da Teca um universo assim, bem fantasioso, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente É um pouco... eu tenho isso, assim Desde o começo da minha carreira eu sempre tive uma coisa de... É um certo humor, sabe? Na moda E aí, dessa vez, a gente resolveu entrar no universo de um medieval A gente criou uma floresta medieval É assim que eu tô intitulando Mas era muito a vontade de misturar textura, sabe? De usar metal como armaduras Mas um metal ou um bordado mais tridimensional Pra ter um efeito de armadura, mas uma armadura feminina e moderna E a coisa de misturar texturas, assim Tanto o devorê de veludo, quanto os bordados Como as sedas, como o jacar Então é uma coleção super rica, rica em acessórios Rica em shapes O shape agora, tá? Os nossos longos são longuetes Eles não são tão... eles são... são... são delicados e fluidos Mas eles não têm tanto volume, assim Como eu tava fazendo nas últimas coleções Eles são mais retinhos, assim Mais prega rebatidas E um shape mais retinho Cores bem invernais Bem invernais A gente tá trabalhando bastante o dourado E uma cartela de cor um pouco mais clara Tem três momentos Tem esse momento do dourado e dos claros Tem o momento dos bordôs Que é o momento mais escuro E tem os marrons Esses são as três Fora é o preto que entra, se encaixa com tudo Mas na verdade a coleção tá dividida nesses três momentos Que bom Mas a coleção tá linda, sucesso E a gente fica na expectativa do desfile Ai que bom, obrigada Nossa, o desfile maravilhoso Fiquei impressionada Claro, eu sempre gostei das coisas dela Mas eu acho que assim... A música, tudo... foi tudo muito lindo Fiquei muito feliz com ela No pós-desfile da Teco Olha quem eu encontro Claro que eles tinham que estar aqui prestigiando tudo E aí curtiu esse medieval chique que ela trouxe Nossa, lindíssimo, né? Eu acho que foi o desfile mais maduro e mais chique que eu já vi Eu acho que ela... Eu que vi desde o iniciozinho Eu fiquei emocionado Confesso que do meio pro final Eu disse, nossa, é bom, né? A gente ver as pessoas crescerem Veio pra São Paulo pra prestigiar a Elô? Não posso deixar de prestigiar Esse talento potiguar, né? Que mostrou aí que tem muita coisa pra mostrar ainda Eu acho que a gente tá conseguindo ser bem representado no São Paulo Fashion Week A gente tem estilistas fazendo um papel direitinho, né? Nas apresentações É verdade A gente tem... Se você prestar atenção A gente tem Elô, tem Wagner, né? Que desfilou E a gente vai ter hoje Riachuelo Versace, né? Que a Riachuelo é um conglomerado nascido no Rio Grande do Norte Se unindo a uma grande grife internacional Eu acho que o potiguar gosta de moda, né? Tá provado Obrigada, gente